Beleza? Sou Danilo da DLS Som. Estou aqui, desta vez, para apresentar o nosso curso para você. O nosso curso de instalação de som, o curso básico de instalação de som. Um curso onde você pode comprar o curso e estudar na sua casa. A gente vai ter uma numeração em cada apostila. Essa numeração é uma senha que você vai ter para que a gente possa estar te dando assistência online. É um curso que a gente está preparando para quem realmente quer trabalhar com som. Para quem quer começar a entender melhor sobre som automotivo. Então, pessoal, esse curso é o seguinte. Ele vai falar sobre funções do CD Player, DVD Player, impedância, bateria, cálculo de litragem. Alguns macetes na instalação de som, entre outras funções. E em outras coisas também que podem ser discutidas durante o curso. Dúvidas que forem surgindo e tudo mais. O que o nosso curso tem diferente dos outros? Nosso curso já é um curso mais atualizado. É um curso novo, com projetos novos, com coisas novas. Não é aquele curso ultrapassado que você acaba aprendendo e esquecendo muito rápido. O nosso curso é um curso completo. O curso vai custar R$ 200,00 para as primeiras 50 pessoas que comprarem o kit. Esse kit vai vir em uma apostila, dois DVDs. É um curso completinho. E na nossa apostila também nós vamos dar algumas dicas de lugares para você comprar o seu sistema de som mais barato. Entre outras coisas. Quer dizer, o próprio curso se paga. As primeiras 50 pessoas podem comprar o curso por R$ 200,00. Agora você me pergunta, como eu faço para comprar? Simples. Entra no nosso canal do Facebook, o DLS Som. Entra lá e reserva o seu curso. Assim que o curso ficar pronto, que é agora no começo do mês que vem. No mês de agosto. O curso estando pronto, a gente já começa a entrar em contato com o pessoal. O curso está pronto. A gente combina o pagamento e a gente envia o curso para você. Beleza? Um abraço. Aguardo vocês aí. Até mais. Tchau.